Bem, eu sou Rafael Bastos, natural de Florianópolis. Tenho 35 anos de idade e 12 de bateria. Tenho uma escola de música em Floripa, a escola de música Rafael Bastos. E lá, além do curso de bateria, a gente tem os outros cursos de guitarra, contrabaixo, áudio, home studio e tudo mais. Eu tive a primeira impressão na visita do ônibus da Tajima, lá em Floripa, e eu usei uma concert para fazer um som com a minha banda, com o meu trio. Apaixonei de primeira vista, lógico, porque é um som muito potente, muito forte de som, muito natural, curti muito a bateria e a partir daí eu comecei a ter outros olhos, né, quando eu vi a bateria pela primeira vez. A primeira, eu fiz um teste meio que sem falar da bateria, o cara entra na sala e usa, sem muita preocupação de explicar antes, e a primeira impressão foi muito boa de todos eles. Então, eu acho que a partir do momento que eu tenho essa primeira impressão, eu consigo conquistar o meu aluno, mostrando para ele que a gente tem uma bateria nacional de excelente qualidade, que tem aí um mercado para conquistar bastante grande.